Guys, eu não vou na caixa nova de novo, eu vou na caixa sonhos e pesadelos. Tô com 2.300 reais. Será que dá pra abrir 100 caixas? Tá aqui. Fé em Deus! DJ! Tá aqui, ó. 100 caixas. Foi nessa caixa e nessa conta, minha conta secundária, Recebo... Vou dar o nome dela pra Recebo. Recebo, foda-se. Agora vamos 100 caixas dos sonhos e pesadelos. Fô! Tá querendo, tá querendo, tá querendo. Recebo! Será que fica melhor se eu colocar essa foto aqui, ó? Tipo assim, ó. Será que aí vem faca? Aí, ó. Agora vem. Uh! Recebo, porra! Recebo! É o cara da luva de pedreiro, porra! 80% da sua cá pertence a Alan Jesus. Não, agora eu quero uma faca, porra. Vamos, vamos. Recebo! E se vender ou trocar, multa de 5 milhões. Essa cá não pode sair de estar no contrato? Mano, será que automaticamente, só por eu ter colocado a foto dele, 80% do meu canal já é dele? E 10% daquele outro mano lá? E eu tenho 10% do meu canal? Não é 10% seu, é 5% seu e 5% do chat. Então agora o meu canal obrigatoriamente virou 80% do Alan, 5% Saulo, 5% chat e 10%... Como que eu... Ô louco, essa daqui veio bem foda. Veio minimalware stat track. 10% do Victor Mello, isso. 67%. Eu vou chamar o Falcão. Eu vou ligar pro Falcão, mané. Ah, o Alan agora ele tá pedindo 20 milhões pra rescindir o contrato? Caralho, 20, então... Porra, mas aí... Porra, 20 não dá. Então, desse jeito eu vou ter que fechar as portas do negócio, porra. Vou ter que fechar as portas do negócio. F sorteio de picos pra vocês. Fechar o negócio. Um! Tá lá! Mano, recebo! Recebo! Fala dele, peraí. Vou fechar o negócio que eu não tenho que pagar nada pra ninguém. Valeu! Ai, gás, tá lá. 650 reais, mano. Só agradece. Faquinha veio o fio de teste de float 021, tá? Podia ter sido uma faca melhor? Podia ter sido a Emerald. Mas ainda estamos em busca. Ainda estamos em busca. Recebo! Toma mais uma. Minimalware stat track. Mais uma skin rosinha, fala. Mano, essa... Essa... Beiretas é bonita, mano. Eu vou guardar essas pra sorretear pra vocês, mano. Já veio, inclusive, 3, 4 dela, né? Agora vai no modo rápido. Tei. 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 Quero nem ver. Eu não vou ver mais nenhuma. Só vocês vão ver. Pelo som, eu sei que não veio porra nenhuma. Pelo som, eu sei que não veio nada. Eu manjo. Ó. Guys, o que ganhamos de bom aqui hoje, então? Essa AK. Bonita, linda, eu diria. Essa MP7. A faca. Só que no final das contas, acredito eu que não deu profit. A gente gastou coisa de 2 mil reais, né? Deu 1.162 reais de volta. Se eu tivesse aberto as 25 primeiras apenas e parado, a gente tava safe. Só nessa página, deu mil reais. Depois, olha a merda acontecendo, ó. 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 Agora. Cápsula 2. Eu vou abrir. Acho que dá. 5 cápsulas que podem vir o Chromefile. Olha, eu sou matemático, porra. Olha quanto é que sobrou na minha conta. Fala, Saulo Matemático. Sobrou 45 centavos. Primeira. Recebo. Segunda. Recebo. Terceira. Quarta. A mesma chance de vir o Chromefile é de vir essa banana estúpida. Ah, guys, então, pelo menos, ganhamos essa faquinha aqui. Tá bom, saímos no prejuízo pra caralho. Eu vendi uma faca pica. Esqueleton case hard, né? De stat track. Né. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar recuperar aquela esqueleton que eu vendi. Vou tentar essa de 520 dólares. Vou depositar no CSGONET agora, usando o cupom MAGO, que me dá 40% de bônus. Vou depositar 300 DOL. Que com 40% de bônus, vira 420 dólares. Já entrou o salto. 420 dólares. Case hard, né? 520. Ai, vou até sentar direito aqui. Vamos na tática dos 2% e torcer pra dar certo. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Tem Deus. É que agora a gente não tem tantas tentativas, porque a gente depositou muito menos do que o valor da faca, né? Aquela hora a gente tinha muitas tentativas, porque a gente tinha depositado muito mais... Tá lá, porra! Fala! Fala! Quem tava aí falando no chat? Tá lá, porra! Recebo! 520 DOL. Recuperei a faquinha que eu perdi na Valve. Cupom MAGO. 40% de bônus. Chama! Agora, vamos tentar ganhar essa shadow pro chat. Se eu ganhar, é de vocês. 2%. Saulo, se você tem tanto dinheiro, por que não trata da calvície? Eu gosto de limpar a bunda com dinheiro. Eu saco todo dia no caixa eletrônico 20 mil reais e quando eu cago eu limpo a bunda com dinheiro. Dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, mané. Eu não me incomodo com a calvície, porra. Saulo, onde você joga o lixo? Você vai catar o dinheiro cheio de bosta do lixo? Aí você vai preso por lavagem de dinheiro. Se você vai catar cheio de bosta, você vai ter que lavar de algum jeito, né? Tá lá, chat! A faquinha de vocês vem... Mané, fala! Fala do CS Gonete! Fala, ó! Ganhei a minha faca. Ganhei a faca pro chat. Tudo na estratégia dos 2%, ó. Se tem uma coisa que você não pode falar é que o CS Gonete é ruim, mané. Cupom mago! M-A-G-O, cupom mago! 40% de bônus! Ó, chegou a faquinha de vocês, ó. Essa daqui é de vocês, ok? De vosotros. Ai, mano, deu muito bom, velho. A gente depositou 300 dólares. Dá mais ou menos 1.650 reais, né? E sacamos essa faca de 3.100, mais essa de 626. 3.726, 2.000 reais de lucro. Puro lucro no bolso. Vamos ver essas skinsinhas lá dentro do jogo, vamos lá. Foi 400 que você depositou, Saulão? Não, foi 300. Os 400 que eu tinha na conta é porque o cupom mago me deu 40% de bônus. Eu depositei 300 e recebi 420 pelo simples motivo de ter digitado mago. M-A-G-O. E os inscritos estão profitando aqui do lado, ó. Fica vendo. Pá, a faquinha de vocês. Olha que linda. Aparece Factory New, né? E toma ali. Ó, bonito também, bonito também. Só de ter recuperado essa faca que a Valve fez, eu me fuder. Já tá lindo. Primeiramente, a faquinha de vocês. Olha só. Tá bonito ou não tá, clã? Tá bonito ou não tá? Chama ali. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, vem pra Twitch. Twitch.tv barra solo, que os sorteios eu realizo sempre aqui. Tá aqui, gás. Ó. Bonita. Bonita. Gostei. Demais. Obrigado, meu Deus. Cupom MAGO do CSGO.net. A Valve pagou uma faquinha. Pá. Realidade da Valve. Realidade do CSGO.net. Ah. Ah. Ainda vem de brinde, tá? O CSGO.net ganha uma faca. Uma faca top. Leva de brinde uma puxate. Olha que coisa linda. Cupom MAGO. Cupom MAGO no CSGO.net. Apple確なんか tem muitaclear. E aí E aí E aí E aí E aí